E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Demartini do NGP, tô aqui no estande da Warner onde tá rolando uma das demos de Project Resistance que tão aqui na feira. É a mesma demo, uma lá no estande da Microsoft, outra aqui na Warner e foi o lugar onde eu tive a chance de jogar com o Mastermind, o vilão. Quem acompanhou o nosso gameplay ao vivo da beta do game viu que o matchmaking tava um pouco difícil ali pra jogar de vilão, mas aqui foi a chance de acertar as coisas, juntar um time legal e conseguir ver os dois lados da moeda numa situação, assim, digamos, ideal. E a sensação que fica é aquela mesma da beta. A gente tem um jogo incrivelmente desbalanceado. Jogando como vilão você tem condições de acabar com a partida já na primeira tela, já naquele comecinho ali que tem aqueles escritórios e tudo mais. Jogar de Mastermind é incrivelmente simples, você só joga os inimigos e como a gente percebeu jogando a beta, os inimigos são muito mais fortes às vezes do que os próprios personagens. Principalmente os zumbis que você controla ali manualmente com o vilão. O jogo tenta compensar isso de algumas maneiras, o cooldown do Tyrant demora um pouquinho pra acontecer, mas quando você finalmente consegue jogar com o Tyrant também, é avassalador. Ao mesmo tempo, se você tem do outro lado dessa moeda, né, os sobreviventes que não sabem muito bem o que estão fazendo, aí é carnificina total. Pode ser que Resistance é um jogo que parece que vai ter uma curva bem grande de aprendizado, mas acima de tudo ele precisa ainda ser muito mexido, muito retrabalhado, pra se tornar um jogo mais amigável pras pessoas. Porque do jeito que ele tá aqui na BGS, do jeito que a gente viu na beta também, é a mesma versão, sem alterações, ainda é um jogo que dá muito mais vantagem pro lado do mal do que pro lado do bem. Agora, se é bom ou não, é aquela coisa que eu falei. Essa é uma ideia de 4 vs 1, né, um jogo cooperativo de um lado contra um vilão controlando os inimigos do outro lado. E isso é uma ideia que eu sempre falei que pode funcionar na franquia Resident Evil. Só que não é bem o caso do que a gente tá vindo aqui não, porque, como eu disse, ele é desbalanceado, ele é difícil, ele é incrivelmente poluído. E acima de tudo, não é o Resident Evil que as pessoas estavam esperando nesse momento. Eu acho muito louco esperar Resident Evil 3 Remake, acho muito louco esperar até Resident Evil 8 ainda nessa geração, mas o Project Resistance com certeza não é o que as pessoas estão esperando. A Capcom disse que o trabalho ainda tá no começo, que a presença do jogo nesse evento, e eu tô estudando os eventos, é justamente pra gente botar a mão nele, falar o que a gente tá pensando e tudo mais. Então eu recomendo que vocês façam isso, venham ao ABGS, joguem Project Resistance, exponham ao pessoal aqui o que vocês estão achando do jogo, pra quem sabe esse feedback retornar lá pra Capcom e quem sabe a coisa melhorar um pouquinho. O potencial tem, a re-engine é muito foda, você tem boas ideias aqui, mas elas estão muito, muito, muito mal executadas. Continua acompanhando o canal da LGP pra mais cobertura da VGS, eu sou o Felipe Demartini e até a próxima.